A história toda começou muito antes. O Paulo Chaves querendo fazer uma revolução na cidade de Belém. Então tinha um monte de coisas que ele queria fazer e eu fui fazendo os projetos. À medida que saíam, eu fazia a parte de paisagismo. E fiz muitos, muitos projetos para ele. Tanto é que uma vez ele disse a Rosa, Belém era um antes da Rosa, Belém é outro depois da Rosa. O que era o Mangal das Garças? Era um mangue que tinha se formado, porque tinha o rio que passava, mas ali era um brejo que entrava, toda a água entrava nesse mangue. E aí, quando nós fomos lá, ele foi me mostrar a área, já tinha passado a via, então o que tinha? Tinha um brejo, um brejo enorme, enorme. E aí ele falou, olha aí Rosa, nós vamos secar todo esse brejo e aqui eu vou fazer uma série de restaurantes e coisas, vamos ocupar esse brejo aqui. Aí eu disse para ele, de jeito nenhum, você não vai tirar esse brejo de jeito nenhum, pelo contrário, nós vamos fazer a água do rio voltar para cá. E foi isso que foi feito. Eu ainda disse para ele, você está vendo essa planta aqui? Tinha umas folhinhas ali, essa planta é uma planta nativa do norte e todas as cidades acabaram com ela. E nós temos aqui, e aqui nós vamos recriar essa era a monstera. Ele acatou a ideia e nós fizemos o lago entrar. Então, essa é a história básica do Mangal das Garças. Bom, isso fez parte de todo o meu trabalho, meus estudos. Eu estudei muito a vegetação brasileira das diversas regiões, estudei muito isso. Eu conhecia bem. E além disso, eu acabei criando viveiros com espécies nativas em vários lugares. Eu passei, várias cidades sofreram a minha ação. Eu acho que do Mangal das Garças, o que os arquitetos devem aproveitar é a metodologia, porque a gente não copia. A gente recria, né? E tem que criar dentro de certa metodologia. Então, isso que eu digo para você. Cada cidade que eu fiz foi feita com estudos referentes àquela cidade, àquela região. Ah, conseguiu, eu consegui realmente exercer a minha profissão desta forma que a minha ideologia recomendava. Cada projeto tem que ser analisado especificamente, né? Você tem que conhecer o lugar, você tem que conhecer as intenções e você tem que dar. Então, a solução tem que conjuminar essas coisas. Cidade é uma coisa, mas existem projetos diversos. Cada projeto tem a sua identidade. Cada projeto tem que ser analisado.